Tô piscando, ó Ó a mercedinha Mãinha inteirinha E essa é grande, hein Bom dia, bom dia galera, beleza? Vamos ali no Pacaembu rapidão Vamos lá buscar um pastelzinho, pastelzinho no Pacaembu Cheguei mais cedo hoje Perdi o horário A gente combinou com os brothers que não ia dar hoje Deixa eu ver o caminho que eu vou fazer Deixa eu ver se eu vou aqui pela Olha a empresa que o motoca trampava Vamos diretor Nada puta arrombado É assim, né? Sai lá da direita E vem pra primeira E ele cai pra faixa de busão Opa, ó, 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 ó Retrovisor em mim Ó Ó o cinquentinho Pega a constelação até lá em cima A gente já desce O Pacaembu, né? E aí E aí Tch, 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 tch... Tá frio hein galera, tá frio. Peguei só uma blusa. Aí matou. Aí aqui tá direita agora. Ae, danada. Eu vou no Pacaembu. Então tem que vir aqui pra direita. É isso? Aí, ó lá. Está de ir no Pacaembu. É isso mesmo. Caraca, que carro é esse aqui na minha frente que eu nunca vi. Se eu vi, não tô lembrado. Fumando. O bichinho tá fumando. Suzuki. Suzuki. E aqui? Vou pra onde? Ih rapaz. É aqui mesmo, será? Hahahaha. Ó, a placa tava pra... Ixi Maria. Acho que eu peguei errado hein, acho que era lá direto. É melhor eu voltar aqui e pegar a direita lá, não é isso? Eu acho. Tá bom, então vamos fazer isso. Bom, não sei se aqui é que deve sair lá, mas... Vou por aqui. Tch, 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 tch... Boa, eu acho que é aqui. Hahahaha. Vamos, vamos... Acho que lá talvez saia também Mas por via das dúvidas Já vamos pegar aqui Certo? Agora sim O caminho que a gente conhece Deixa o quebrado O cara parou pra conversar com o cara Que tá fazendo manutenção É brincadeira Tá aquele pariu Brincadeira Tch 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 Estamos chegando Olha o Rodrigues Deixa eu ver Acho que é Rodrigues tá lá Rodrigues não falta Não falha no pastel do Bacaembu Liguei pra ele Ele só chamou Acho que ele tava na moto Aí depois eu fiquei tentando Deu caixa postal Acho que ele não quis me atender não Porque eu ia pedir pra ele levar uns 10 Pra minha mãe, pro meu pai Pro Samuca Pra minha irmã Pra mim Pra minha mulher 19 graus Tá frio 9,49 Rodrigues Eu vou atender não Senão ele vai me pedir de 10 Tch 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 Tô brincando Rodrigues é da hora Ele pega mesmo Quando eu peço ele traz Às vezes não dá pra mim vir Aí ele leva pra nós Pra Caimun Puta Eu quase ia comprar um drone Só não comprei Porque no momento não tem um Tá apertado, galera Apareceu um drone aí Preço especial aí Um rapaz que faz manutenção Nossa, cara Aí o Rodrigues vai comprar Vai lá buscar hoje, galera Ó que da hora A gente vai fazer um videozinho aí Com o drone Qualquer dia Quinta-feira que a gente Vinha aqui no Pacaembu Vamos ver aí Se a gente combina com o Rodrigues Pra ele trazer, né E a gente faz um video legal Aqui no Pacaembu, hein Tá legal, né Tch 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 A cara do Rodrigues Valeu, galera Bom dia a todos E até já Olha Cadela Como é que ele chama? Cadela negra, né Como é que é? Acho que é cadela negra Do Rodrigues Valeu, galera Bom dia E até já Se Deus quiser Valeu